Olá meu povo, se você é novo aqui e não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu estou no canal falando sobre tudo, eu sou Ana Vieira e começaram mais um vídeo. Gente, já me seguem no Instagram pra gente ficar mais íntimos e a gente conversar bastante, que eu interajo muito com vocês por lá. Vou deixar aqui embaixo o anaco2n.beatrispaço, como você sabe nesse canal não tem vinheta, então vamos fazer o que? Vambora pro vídeo. Minha mesa acabou, gente, de chegar, tô fazendo negócio, ali a moça que tá trabalhando aqui em casa, misericórdia, tô tentando montar. Vou aqui pegar a pedra e tem aqui os negócios, ó, vou tentar montar, tentar montar ela. Já falo com vocês se eu conseguir, porque tá brabo, mas acho que eu vou conseguir sim, é só parafusar, não é possível. Gente, pronto, consegui montar algumas coisinhas aqui, ó, consegui montar essas partes aqui. E meu trechinho. Meu Deus, enfim, consegui montar essas partes e ficou faltando ali na parte de cima que eu vou tentar montar agora, gente. Muito bonita a mesa, eu amei essa mesa. Massa de que que ela tá falando, gente? Essa fumaça é lá no morro. Que morro, não tem nem morro. Essa fumaça é do vizinho que tá fazendo um churrasco. Gente, hoje foi o primeiro dia da moça que começou a trabalhar aqui em casa. E foi o dia do coelhinho que botou todos os ovos, né? Não, hoje não foi? Hoje a Páscoa já passou. É, já passou. Você gostou da moça que veio trabalhar aqui? Sim. Gostou muito? Qual o nome dela? Você perguntou o nome dela, não perguntou? Sim. Você não lembra, não? Se ela não lembra, nem eu lembro, gente. É Nádia. É Nádia? É. Eu acho que é. Eu acho que é Nádia. Aí ela começou a trabalhar aqui em casa. Agora ela vai ficar fazendo faxina. E passando roupa, essas coisas. Trabalha muito bem. A gente ficou conversando, ela ficou trabalhando rapidinho. Ela fez o trabalho todinho. Cabeceira chegou e tá montando agora. Linda, gente. Linda, linda. Muito bonita. Pedi com os pézinhos. Ele fez exatamente como eu pedi. Do tamanho, tudo. Os módulozinhos ali do lado. Ai, ficou linda. Vou botar agora na parede. Não tô apaixonada pela minha unha, não, né? Gente, tô muito apaixonada. Minha mãe veio fazer minha unha hoje, gente. Que tava muito encravada. Olha. Até ele tava... Tava muito. Tava, nossa. Muito encravada. Aí eu comprei esse esmalte caputino. Aí eu pedi ela pra pintar. Ai, gente, eu amei. E até dei pra ela, né? Porque eu nunca pinto só quem pinta ela mesmo. E hoje a moça limpou. Então a casa tá limpíssima, limpíssima, limpíssima. Radassa adorou a moça. Você gostou da moça que trabalha aqui com a Dinda? Gente, ela ficou apaixonada. Até chorou quando a moça foi embora, não é? Enfim, Radassa tá linda, maravilhosa. Porque ela vai no shopping comigo. Dá uma rodadinha aí pra mostrar que você está linda. Uh, Jesus. Que delícia. E é isso, gente. Estamos esperando o... Quem a gente tá esperando pra levar a gente no shopping? Adi. Adi. Cujo meu marido, o Adra, que ela chama de Adi. Antes de a gente fazer o que a gente tem que fazer hoje, deixa eu explicar pra vocês. Ontem a gente tava assistindo TV aqui na sala. Tava eu, Radassa e meu esposo, né? O Ado. Aí a gente tava aqui assistindo. E aí eu percebi que aqui no sofá, eu vou mostrar pra vocês. O sofá é de mola ensacada. E aí, gente, o que que acontece? A mola, ela tá saindo pra fora, tá estragando o sofá. Não dá pra ver, mas quem senta, sente. E aí a gente vai ter que comprar outro sofá. E é essa a missão que a gente tem pra fazer hoje. Saímos ontem pra gente poder procurar o sofá. É, fomos na Leroy Merlin. Fomos na Vezo. Eu acho que é assim que se fala. E fomos em uma outra loja de sofá lá do shopping. A gente foi num shopping pertinho aqui de casa mesmo. Só, gente, que... O que que acontece? Não era exatamente o que eu queria. E aí eu falei, Adra, espero que você chegar agora do trabalho. A gente vai lá procurar em outra loja. É isso que a gente vai fazer agora. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, gente. O sofá que eu tinha aqui na sala, que eu amo. Esse sofá ficou comigo três anos, gente. Eu sou, né? Apaixonada. Porém, a gente não vai jogar ele fora. Ele vai subir pra ir pra sala de jogos. No tour pela casa, gente, deixa eu só ajeitar a minha casinha do jeito que eu quero. Que aí eu faço tour pela casa que eu estou devendo a vocês, tá bom? Não esqueci. Vou virar e vou mostrar pra vocês como que é ele. Olha, gente, ele tá bem velhinho. Tá vendo? Ali tem umas marcas. Tá muito velhinho, gente. Muito, muito, muito velhinho. Já tem mais quatro anos que tem ele. Aqui atrás dele eu deixo jogos, ó. Aqui atrás eu deixo... Ih, a moça... Ah, não. Ela botou lá jogos pra gente jogar. Quando a gente tá aqui na sala. Enfim. Enfim, aí a gente vai trocar ele e vamos lá procurar outro. Olha, gente, viemos aqui na Vezo. Então vamos entrar aqui no estacionamento. Gente, o céu tá lindo. Já mais ou menos umas cinco. Qual horário? Cinco e cinquenta e dois. Aí vamos entrar aqui rapidinho. Já falo com vocês. Tadinha, gente. Ela tava dormindo, a criança. Vem. Estacionamento tá bem vazio. A loja é tudo de bom. Enorme. Tudo de bom, gente. Muito lindo. Já vi aquele ali que eu tinha visto na outra loja. Olha que lindo. O outro já vai sentando, já. Olha a outra criança. Você já vai sentando, já. Segura aqui pra eu me testar agora. Gente, a maioria é veludo, sabe? É aquele tecido que você bota a mão, ó. Fica marcado. Isso eu não quero. Até agora, o único que nós gostamos foi esse, gente. Mas a gente iria pedir pra mudar o material, pra não seca a moça. Gente, ela é mó ensacada. É muito bom esse sofá. Muito lindo. Saímos de lá. Agora estamos indo num shopping. Que é bem em frente mesmo. Um shopping aqui. Um grande rio. Pra poder ver se nós achamos lá. Porque lá só tinha... Gente, tinha um lá lindo, lindo, lindo. A moça deu 15% de desconto pra gente. Saiu por 2.900 alguma coisa. Eu amei. Só que era suede. Então, não dá pra mim aquele... É, minto. Camuça. É aquele tecido que... Falei errado, gente. Não é suede. Camuça. Aquele tecido que deixa marcado. E eu não gosto. Pronto. Deixamos a criança, gente. Tchau. Nós vamos voltar pra loja pra poder resolver as coisas. Olha, tá aqui pagando. Tudo que ela mais queria. Olha aí. Dá tchau. Tchau. Gente, olha esse que lindo. Gente, ele é muito lindo. Ele tá saindo nesse valor aqui à vista. Tá vendo? Olha que lindo. Gente, eu tô apaixonada por esse. Será qual que a gente vai escolher? Eu tô entre esse daqui e esse daqui. Olha. Eu tô entre esse daqui e aquele. Não sei qual a gente vai escolher. Qual você achou mais bonito? Bota aqui embaixo. E no Tupela Casa Nova vocês vão descobrir. Qual sofá eu escolhi. Fica de olho. Ai, gente. Eu amei todos, na verdade. Até tá ali pagando. Eu amei todos. Pronto. A gente só tá assinando ali pra poder ir embora. Viemos no McDonald's trazer essa criança, né? Gente, olha esse brinquedo do McDonald's. Que estranho. Olha isso aqui. É um... Ai, eu acho que tá do lado errado. Mas tá vendo? Ó, ele só faz isso, gente. Que coisa feia. Ai, Deus me livre. Não se faz mais brinquedo do McDonald's igual antes. Gente, muito feio isso. Deus me perdoe. Ai, a Radácia tava lá no brinquedo. Ai, ganhou isso aqui, não foi? Ai, ela foi e ganhou isso aqui. É, livro de colorir. Ai, eu aproveitei e fui na Calunda. E comprei... E comprei isso aqui pra ela, ó. Gigi cera. Ai, esse daqui tem canetinha. Não, é gigi cera. Não, essa daqui é lápis de cor. Gigi cera e canetinha pra ela pintar. Aí tá ali, ela comendo. Só Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.